Tudo mudo, hein? Assim, ó Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Perê, perê, perê Pela leite e penário fazendo Bará, perê Assim, ó Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Serê, berê, berê Que ela é isso, é raro Fazendo para ver Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Eu fazer a diferença do mundo, hein? Assim, ó Baraba, baraba Perê, berê, berê Baraba, baraba Perê, berê, berê Baraba, baraba Perê, berê, berê Era a lei de terrário Fazendo para ver Assim, ó Baraba, baraba Perê, berê, berê Baraba, baraba Perê, berê, berê Bará, 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 serê, berê, berê Que ela é de esterrar e fazer o bará, berê Ah, acho que vai ver Ah, acho que vai ver Olha, não é bom Se eu quiser comer assim pegar Porque vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Eu fazer diferente do mundo, hein? Assim, ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Que ela é de esterrar e fazer o bará, berê Ah, acho que vai ver Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Serê, berê, berê Que ela é de esterrar e fazer o bará, berê Ah, acho que vai ver Ah, acho que vai ver Ah, acho que vai ver Se eu quiser comer assim pegar Porque vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Eu fazer diferente do mundo, hein? Assim, ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Vera lezz, pernário Fazendo o bará, berê Ah, acho que ó Bará, bará, bará Pé, bê, berê Berê, bará, bará Tira pra ele mesmo Ah, acho que claro não é isso. Ah, acho que claro não é isso. Olha o meu irmão. Sabe o que você quer me pegar, porque vai ficar louca, vai ficar louca.